Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho, Jesus convida-nos a rezar. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Estas palavras de Jesus são extremamente preciosas, porque exprimem a relação entre Deus e o homem. E respondem a um problema fundamental em toda a história das religiões e na vida pessoal. É justo e bom pedir algo a Deus, ou talvez seja o louvor, a adoração e a ação de graças. Ou seja, a oração desinteressada, a única resposta adequada à transcendência e majestade de Deus, a ideia de Deus que Jesus nos transmite é diferente. Seu Deus está muito próximo do homem. Ele é um Deus bom e poderoso. Cardeal Ratzinger, em 1990, mais tarde, Bento XVI. Deixe o seu like, compartilhe. A liturgia traz a nossa reflexão, uma das formas de rezar, que é a oração de petição. Todos nós temos necessidades e logo pensamos em Deus. Às vezes, estamos diante de uma dificuldade em que não podemos contar com a ajuda de muitas pessoas, mas que necessita de uma intervenção divina, quer seja uma doença, uma crise financeira, o desemprego e tantas outras necessidades. Muitos me falam, padre, eu peço a Deus, mas parece que ele não ouve as minhas orações. Será que Deus está obrigado a me atender, porque lhe suplico algo? Se Deus estivesse obrigado, não seria Deus, pois quem se obriga a alguma coisa é apenas uma criatura. Deus é sempre livre. Uma das imagens bíblicas sobre Deus é a paternidade. Ele, como pai, sempre vai querer dar o melhor para nós. Ele nos ama e sabe das nossas necessidades, mas muitas vezes se faz necessário assumir a atitude do mendigo, isto é, precisamos reconhecer a nossa própria condição de fraqueza e dependência de Deus. Essa foi a atitude de Esther, uma jovem esposa que suplicou pelo bem e salvação do povo de Deus. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12, deixa-nos claro que Deus é nosso Pai. Ora, se Ele é nosso Pai, podemos seguir a sua exortação. Pedir-vos será dado, procurai e achareis. Em seguida, nos oferece dois exemplos, o do Filho que pede pão e peixe ao Pai. Ele, por amor ao Filho, sempre lhe dará o melhor. A oração, confiante e perseverante, não se desilude, porque Deus só pode dar coisas boas a quem lhe pede, e Ele conhece as nossas necessidades. Na oração, mais do que apresentar os nossos desejos, nos abandonamos à sua vontade. Ele, como nosso Pai, nos ama e nos dá o necessário, e seu modo de agir nos motiva a fazer a mesma coisa com o próximo, quer Ele professe a nossa fé ou não. O verdadeiro discípulo põe no centro o Pai e os outros, e não a si mesmo. O que você deseja que os outros lhes façam, fazeio também a eles, pois nisso se resume a lei e os profetas. Vamos rezar? Deus de amor eterno, eu ouço o Teu constante convite. Vem, volta para mim, e eu também anseio voltar para Vós, mas preciso que me mostres o caminho para retornar. Orienta-me nesse dia, em todas as boas obras que eu faça em Teu nome, e envia-me o Teu Espírito para guiar e fortalecer a minha fé. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.